Música 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 This will be fun, come, trust me on this Música 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 O que é isso? Vamos ver... Este é o outro O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só acompanha Koya, ele vai mostrar Koya é só que você Koya é só que você vai preparar para... O que é isso? É isso? O que é isso? É isso que você vê em um minuto Não é tão 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 Você vai ficar bem É virtual reality É como o real, você vai ficar bem O que é isso? Koya, onde estamos? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele vai fazer virtual reality Eu espero que você está pronto, baby Isso vai ser legal Eu fui forçado Você não tem a escolha sobre isso? Eu não tenho nada Eu não tenho nem feito virtual reality Eu não tenho feito virtual reality Eu estou muito nervosa Eu estou nervosa Eu estou nervosa Eu trouxe para a ver Então, eu posso ver Olha quanta Então, eu vou colocar aqui Então, eu vou colocar aqui Eu vou colocar uma coisa Então, eu vou colocar aqui Eu vou colocar um nervoso Eu acho que é isso Eu acho que é o meu senão Eu sou um bravo Eu vou colocar aqui O que ela não conhece é que eu escolhi o jogo que está disponível, isso vai ser divertido. Veja isso. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Stream it on. stream the housewives. eu não quero mais eu não quero mais eu não quero mais você deve ir eu não quero mais por quê? é perigoso eu não quero mais eu não quero mais eu vou... nós vai... você está jogando? não, não eu não quero mais Eu estou feliz por que você quer provar isso. Eu não quero fazer isso. Olha para mim. O jogo está ficando. É legal. É legal. Música! Hahahaha! Hã! Música! Que foi nervoso. Si, não sei! Você mandou isso. Você escrieiu o howl. Eu não sei que você Eu gosto muito do Zona. Eu gosto muito do Zona. Gamer's Ball, não é? O que é? A longa vez. Você gostou? Sim, eu gostei. Obrigado. Subscribe. Big Lunana BB.